A palavra de vida eterna do Evangelho de São Marcos capítulo 16 versículos 15 a 20 Naquele tempo Jesus se manifestou aos onze discípulos e disse-lhes Ede pelo mundo inteiro e anunciai o Evangelho a toda criatura Quem crer e for batizado será salvo Quem não crer será condenado Os sinais que acompanharão aqueles que crerem serão estes Expulsarão demônios em meu nome Falarão novas línguas Se pegarem serpentes ou beberem algum veneno mortal Não lhes fará mal algum Quando impuserem as mãos sobre os doentes Eles ficarão curados Depois de falar com os discípulos O Senhor Jesus foi levado ao céu E sentou-se à direita de Deus Os discípulos então saíram E pregaram por toda parte O Senhor os ajudava E confirmava a sua palavra Por meio dos sinais que a acompanhavam Querido irmão, querida irmã Hoje celebramos São Marcos Evangelista Dos quatro, dois foram apóstolos Mateus e João Dois foram discípulos Marcos 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 E Lucas Marcos Marcos a maior parte da sua Tarefa missionária Foi realizada junto de Pedro Também teve um pouco de contato com Paulo Lucas caminhou Muito tempo com Paulo Ele é chamado evangelista de Paulo E Marcos Um texto de dezesseis capítulos Mais sóbrio Mais conciso Ele expressa o ministério de Pedro Paulo era letrado Pedro um pescador Uma pessoa simples E o evangelho de Marcos Do qual vem a leitura que ouvimos agora Conciso Nas coisas mais importantes E aqui A missão A responsabilidade dos discípulos E a garantia De que o Senhor acompanha os seus discípulos Até o fim dos tempos É bom tomar consciência disso E também saber que Da forma como Deus quer Nós também somos acompanhados e fortalecidos Com a presença forte Do Senhor Que nunca nos abandona É palavra De vida eterna A A Legenda Adriana Zanotto